Uma vez eu fui pro Rio, fazer um curso no Rio, lá no Batalhão de Ações com Cães, e os caras que trabalham com cães de polícia também trabalham com pet. E os caras têm uma doutrina lá que é o cachorro cansado não te dá trabalho. Então eu acredito muito que uma das chaves mestre da abertura do portal mágico dos cachorros é o gasto de energia, cara. Então sem dúvida, se você conseguir fazer esse gasto de energia, e aí não necessariamente você precisa ir pra rua, talvez, cara, pegou um dia de chuva, sobe e desce a escada, não sei se você mora em prédio, não sei, né? Sobe e desce a escada, é uma coisa que eu faço bastante aqui também com a Scully, principalmente quando chove.